O casamento social iniciou então as inscrições agora nesse período de agosto, de acordo com as regras que é exigida pelo cartório aqui do nosso município, onde precisa-se ter um tempo hábil para poder formalizar e juntar todos os documentos para que seja oficializado a união desses casais que queiram selar o seu matrimônio, onde queremos aqui comunicar que as inscrições do casamento vai só até sexta-feira, agora dia 1º, então comunicar aqueles que ainda não estavam informados e a questão das inscrições do casamento social, aquele que tem o interesse de selar o seu matrimônio para poder ir até o CRAS aqui de Alta Araguaia para poder fazer a sua inscrição para que tenha tempo hábil para a gente organizar toda a documentação de acordo com o pedido do cartório. Então, enfatizar que as inscrições vão até sexta-feira, agora, onde o CRAS funciona das 7h às 11h e das 13h às 17h. Nós precisamos finalizar as inscrições para que a gente possa estar levando toda essa documentação até o cartório, pois essa posição de data, nós já temos aí algumas datas no qual a gente prevê, que no caso seria agora para outubro, mas tudo depende da quantidade de casais que vão selar o seu matrimônio e, com isso, a posição do cartório. Então, por isso que as inscrições vão até sexta-feira, dia 1º, para que, então, possamos definir uma data exata para realizar o casamento social no município, que, no caso, será em outubro ou em dezembro, de acordo com as condições do cartório do município. Então, por isso que a gente está aqui, mais uma vez, comunicando e divulgando para aquelas pessoas que queiram selar o seu matrimônio com as inscrições do casamento. Essa se encerra agora, na sexta-feira, dia 1º.